Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo de comprinhas pra casa. Não era pra eu ter comprado nada pra casa, mas eu saí esse final de semana e vi umas coisas na promoção e não resisti e vim aqui mostrar pra vocês. Eu estava há muito tempo, gente, muito tempo querendo encontrar pratos, mas pratos assim que, gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é porque tá ventando muito e a minha porta faz um barulhinho, por isso que vocês vão ouvir esse barulho aí de fundo, tá? Desculpa aí. E eu, voltando ao assunto, eu estava procurando pratos, mas os pratos que eu imaginava esses pratos e queria esses pratos do jeito que eu imaginava e eu encontrei na loja, na promoção, esses pratos do jeito que eu imaginava. Já aconteceu isso com vocês? De imaginar alguma coisa e você falar assim, nossa, eu queria uma coisa assim, mas não encontro, mas você imagina como é? E era exatamente assim que eu imaginava e eu não achava esses pratos de lugar nenhum, nem lojas online, nem aqui na minha cidade, nem na região. E aí eu encontrei esses pratos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um, deixa eu mostrar pra vocês direitinho, acho que é mais fácil. Esses são os pratos fundos, olha. Ele é assim, olha aqui os trabalhos dele, que lindo aqui do lado. E eu comprei seis pratos por estes daqui, e seis pratos, que eu paguei R$51, olha, de seis pratos. Eu não achei caro, porque eu comprei uns pratos de porcelana mais lisos, sem branco, sem nenhum desenho assim bonito igual a esse. E eu paguei R$10 cada, que saiu menos de R$10 cada, porque são seis pratos por R$51. E aí eu também aproveitei e tinha um prato fundo lá, só que não tinha igualzinho, não tinha o prato igualzinho, o desenho igualzinho, sabe? Deixa eu abrir aqui. Acabei de chegar e eu tô gravando pra vocês, agora que acabei de chegar da loja. E não tinha ele no mesmo desenho igualzinho, sabe? Mas o desenho bem parecido, só que este raso tava R$77,88 esse daqui, olha. Esses são os pratos rasos, e eles são muito lindos. Deixa eu tirar um, pra mostrar pra vocês. Um prato só, eu ia ter abrido antes, né, gente? Por quê? Ai, que enrolação aqui, né? Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, que lindo. Olha os trabalhos dele, que lindo. Eu imaginava sempre, eu queria sempre um prato assim, pratos assim. Eu falava, ai, um dia que eu encontrava, eu vou comprar. Mas os que eu encontrava eram muito caros. E aí eu falei, ah, será que eu vou um dia encontrar os pratos? Do jeito que eu quero, no preço que eu quero. E aí encontrei esses, eu gostei muito. Foi numa loja aqui na minha cidade. Quem é da minha cidade aqui, vai encontrar na Nova Terra a chama. Se tem alguém aqui da minha cidade que assiste meus vídeos, vai lá, que lá tem pratos, tem sopeiras. Tudo nesse estilo aqui, coisa mais linda. Eu achei muito bonito. Minha vontade era de comprar tudo, mas como que faz, né? Não dá. Eu comprei também. Ah, e também na Nova Terra, nessa mesma loja, eu comprei este vasinho aqui, olha. Este daqui. Este vasinho muito lindo, parece uma banheirinha de porcelana. Este eu paguei R$ 22,00. Eu acho que não achei caro também. Dá pra usar até como porta controle, né? Olha que bonitinho. Mas dá pra pôr umas florzinhas aqui. Eu comprei lá também. E comprei umas flores. Porque as minhas, os meus vasinhos, as flores estão todas feias, sabe? Eu encontrei essas flores artificiais. Achei tão bonitinho. E comprei essas flores também, olha. Olha que lindo. E mais essas daqui também. Desta, olha. Essa daqui é toda estampadinha. Olha que bonitinho. E essa aqui é normal. E eu vou fazer um arranjo de uns vasos. Se der, eu vou mostrar pra vocês em vídeo como que dá pra economizar usando poucas flores no vaso, deixando o vaso bonito. Se der, eu faço um vídeo pra vocês e eu mostro pra vocês. E também fui na Pernambucanas. Eu estava querendo coxa. Mas eu não queria uma coxa muito cara. Porque, sabe o que é, né? As coisas, assim, estão muito caras. E eu gosto muito de percal. De 200 fios. Essas coxas, assim, de puro algodão. Mas eu encontrei na Pernambucanas, esta coxa aqui, que ela não é de percal. Ela é 100% poliéster. Mas eu tenho que abrir e pegar, né? Eu abri e, olha, gente, o tecido é uma delícia. Não é um tecido ruim, um tecido macio. E mais legal, depois que agora que eu cheguei e abri, ela é dupla face. Eu não vi lá na loja que ela era dupla face. Olha, ela tem, assim, duas cores. E o branco, que eu acho que eu vou usar mais. E olha que lindo o desenho dela. Muito bonita. E estava R$ 99,00, gente. Estava remarcado que o preço dela, antes, era R$ 149,90. E estava R$ 100,00. Então, estava R$ 50,00 mais barato. E um tecido bom. Eu não sei se lavar, como que vai ser a hora que lavar. Mas eu acho que não vai ficar, assim, não vai detonar, não. Acho que vai ficar bonita. E eu achei ela muito linda. Achei ela bem estilosa. E num preço bem legal. E é queen também, gente. Então, ela não é casal. Comprei lá na Americana, na Pernambucana, essas almofadas bem bonitas também. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui eu comprei só a almofada mesmo. Não comprei o cheio dela, porque eu tenho. E comprei duas. Olha que lindona. Comprei esta. E esta também, na Pernambucana. E... Ai, já trouxe pra vocês as florzinhas. E na Pernambucana eu ganhei este... Este vênish aqui, de brinde. E deram de presentinho. Achei legal. E foram essas as minhas comprinhas de... Pra casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, pessoal. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Beijão.